Ele não se acha o seu Dobson? Tempo. Tá tudo bem, Mitch? Estou bem. Deixa eu descansar. Obrigado. Obrigado. Vocês são os melhores. Os melhores. Mitch? Muito bem. Aqui está o plano duplo de ataque. O quê? O quê? Aquilo de novo? É, em que idioma? Vocês passam a minha frente, vou pegar a bola, eu chuto e mando pra rede. Ah, é. Plano duplo de ataque. Por que você não disse isso logo?